Você já ouviu falar em bootcute, flare, skinny? Ah, tenho certeza que skinny você já ouviu falar, né? Na verdade, tudo isso, gente, são tipos de shape de jeans, que é a modelagem. E a M-Officer te conta agora qual modelo mais combina com o seu biotipo. Acompanhe. Pra começar, te apresento a bootcute, que tem a modelagem bem parecida com a flare. Traduzindo, é uma calça mais ajustada na coxa e abre a partir do joelho. Indicada para mulheres que desejam alongar a silhueta. O melhor de tudo, é um modelo super democrático. Veste mulheres altas e baixas, das magras até as mais cheinhas. E há, mulheres, este tom burgundy é a posta seteira neste inverno. Agora, dá uma olhada neste modelo black. Vai te dar todo o glamour que o couro proporciona. Mas o melhor, não é couro, gente. É o confortável jeans de sempre, finalizado com resina. A modelagem é chamada de reta. Justa da coxa até o joelho, descendo reta até a boca. Praticamente uma semi-flat. Vai ajustar certinho nas suas curvas, valorizando a silhueta. Um luxo. Quem quer muita atitude no jeans, tem que ter um jeans destroyed no armário. Promete ser tendência total nessa estação. A ousadia de sobra no seu look. Vai bem com tricô, camisa e por que não com blazer. Agora, gente, para tudo. Esse look oncinha não é de arrasar quarteirões? O animal print ainda muito em alta. Ele apareceu por aqui também. E veio com a cara do inverno em tecido cotelê. A modelagem skinny, que já conquistou as mulheres, vai bem em produções com ares mais sofisticados. E ótima para cair na balada também. E que tal ir de jagging? Não entendeu? Calma, te explico. É a mistura do jeans com a legging, que dá uma leveza à peça indescritível. E a elasticidade evidencia as curvas ao mesmo tempo que te deixa livre e solta. E para as composições no inverno com bota, é uma boa pedida. E aí, mulheres, curtiram? Vocês viram só? Tem sim o modelo ideal que mais combina com você. O ideal é usar a moda a seu favor. Se você curtiu esses modelos, vem correndo para cá. A M-Officer está presente no shopping JL Piso L2.